Bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja o caso. O tema da nossa aulinha de hoje são os íons e isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Esses quatro termos que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Para falarmos de íons, primeiro preciso falar o que seria um átomo neutro. Um átomo eletricamente neutro é aquele que vai apresentar o número de prótons, prótons, partículas positivas presentes no núcleo, iguais ao número de elétrons, ou seja, quantidade de partículas presentes na eletrosfera. Se o número de prótons, partículas positivas, é igual ao número de elétrons, partículas negativas, ele é um átomo neutro. Então eu vou falar que P, número de prótons, é igual a E, número de elétrons. Tudo bem? Agora eu pergunto a vocês, o que seria mais fácil para um átomo? Perder prótons ou perder elétrons? Você sai no centro da cidade, na Praça da Sé, com a carteira presa no seu corpo ou na ponta dos seus dedos, olhando para lá, olhando para o lado. Em qual situação você vai perder a sua carteira mais facilmente? Claro, quanto mais longe do seu corpo está a sua carteira, ou sua partícula aqui no caso. Então os átomos, inclusive eles se ligam dessa forma, que a gente vai ver em breve, perdendo elétrons, ganhando elétrons, por exemplo. Então os átomos podem perder elétrons na sua eletrosfera, se transformando em íons. Os íons, então, eu tenho o número de prótons, diferente do número de elétrons. E aí nós temos duas situações. Ou o átomo vai perder elétrons, ou ele vai ganhar elétrons. Vamos pensar na primeira situação. Um átomo que perdeu elétrons. Quando o átomo perde elétrons, o que vai acontecer? O número de prótons dele vai ser maior que o número de elétrons. Então ele perdeu elétrons, o número de prótons é maior que o número de elétrons. O número de prótons é maior que o número de elétrons. Se ele perdeu elétrons, o número de prótons é maior, ele tem mais partículas positivas. Portanto, a carga desse átomo vai ser carga positiva. Um átomo que apresenta carga positiva vai ser chamado de cátion. Então o cátion é uma das formas de íons. Quando ele perde elétrons, o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons. A segunda situação é quando ele ganhou elétrons. Então se um átomo ganhou elétrons, o que vai acontecer? O número de prótons vai ser menor que o número de elétrons. Se o número de elétrons é maior que o número de prótons, esse átomo vai apresentar carga negativa. Se ele apresenta carga negativa, o nome do íon quando o elétron, quando o átomo ganha elétrons, o nome disso é ânion. Muito bem. Então agora vamos aplicar o cálculo do número de massa em dois exemplos. Só que agora considerando um cátion e um ânion como exemplo. Aqui eu tenho o cátion bário 2+. O que quer dizer cátion bário 2+. Primeiro, ele é um cátion porque ele tem carga positiva. Ele perdeu elétrons. Ah, legal. Então a carga dele é 2+. Sempre, cátions e ânions, essa carga do íon, sempre vai ser colocada no canto superior direito. Tudo bem? Então, o bário, como a gente viu na aula passada, ele vai ter o número de massa e o número de prótons representados junto ao seu símbolo. O átomo de bário, então, ele vai possuir qual o número de massa? Ou o número de massa representado pela letra A. Qual seria o número de massa? O número de massa, 137. E esse número aqui embaixo? Esse número representa o número de prótons, que é igual ao número atômico, Z. Então o número atômico dele vai ser 56, que é numericamente igual ao número de prótons presentes no núcleo, 56 também. Muito bem. Quantos nêutrons tem este átomo de bário? Quantos nêutrons ele tem? Só fazer a conta, como a gente viu anteriormente, 137 menos 56 vai me dar o número de nêutrons. Isso vai dar 81. 81 nêutrons. Tudo bem? E quantos elétrons esse átomo de bário vai ter? Ele é um átomo neutro ou ele é um íon? Ele é um íon. Ele é um cátion. Quantos elétrons ele perdeu? Dois elétrons? Se ele perdeu dois elétrons, quando ele era nêutron, ele tinha 56 prótons. Perdeu dois elétrons, vai ficar com 54 elétrons. Tudo bem? Detalhe. Não é para você somar dois, porque está dois mais, mas sim retirar dois elétrons para chegar nesse valor. Tudo bem? Porque ele é um cátion, ele perdeu elétrons. E aqui o segundo exemplo seria o elemento livermório. Livermório é um dos elementos ultimamente, recentemente descobertos. Há pouco tempo ele foi descoberto. E ele é uma homenagem à faculdade de Livermore, na Califórnia. Muito bem. Então eu estou supondo aqui que o livermório formasse aqui um ânion 3 menos, de carga 3 menos. Vamos praticar? Praticar para assimilar. Vamos lá então. Qual é o número atômico do livermório? O número atômico dele é 116. Muito bem. Qual é o número de massa do livermório? Número de massa, canto superior esquerdo, 293. Muito bem. Qual o número de prótons? Número de prótons numericamente igual ao número atômico, 116. E o número de nêutrons? Número de nêutrons, lembrando, é só pegar o número de massa, subtrair o número de prótons. Isso vai dar quanto? 177. Bateu a continha aí? Bateu? Muito bem. 117. 177, perdão. E o número de elétrons do livermório? O número de elétrons do livermório, veja, ele é um cátion ou um ânion? Positivo ou negativo? Ele é um ânion. Ele ganhou 3 elétrons. Quando ele era um átomo neutro, ele tinha 116 elétrons. No átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele ganhou 3 elétrons, ele vai ficar com 119. Vamos abordar agora os isos, que são coincidências numéricas. Os isos são divididos em isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Qual a diferença? Os isótopos são coincidências nos quais eu tenho dois átomos que contêm o mesmo número de prótons. Olha o P destacado. Mesmo número de prótons. Vamos pensar, se a identidade de um átomo é o número atômico, ou seja, o número de prótons presentes no núcleo, isótopos são átomos do mesmo elemento, porém com massas diferentes, que é o exemplo dos três isótopos possíveis para o átomo de hidrogênio, que são o prótio, o deutério e o trítio, que são assim chamados, pois o prótio apresenta unicamente um próton, número de massa 1. O deutério, número de massa 2, e o trítio, número de massa 3. Veja, são isótopos, apresentam o mesmo número de prótons, e por apresentarem o mesmo número de prótons, eles apresentam o mesmo número atômico. É o caso também do carbono 14. O carbono 12 é o carbono mais comum, mais frequente, com maior abundância dentro da natureza. O carbono 14 tem uma quantidade menor, e é o carbono que é utilizado para a datação dos fósseis. O carbono 14 é um isótopo do carbono 12. Ambos são átomos de carbono, de número atômico 6. Dentre esses três, o que tem maior abundância, que tem maior porcentagem na natureza, é o prótio. O deutério, quantidades menores, o trítio, quantidades muito menores. Além disso, temos então os isótopos, isóbaros e isoeletrônicos. Destaquei as letras para você guardar, meu amigo. Isótopos, letra N, mesmo número de nêutrons, dois átomos apresentando o mesmo número de nêutrons. Isóbaros, dois átomos apresentando o mesmo número de massa. Olha o A destacado. E isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Chamada também é série isoeletrônica, como exemplo que eu trago aqui para vocês. O cloro menos, que você vai saber no futuro, se chama cloreto. O ânion cloreto apresenta quantos elétrons? Bom, se o número atômico dele é 17, menos quer dizer que ele ganhou um elétron, então ele tem 18 elétrons. Que é igual ao número de elétrons do argônio, AR, símbolo AR, que tem 18 prótons. Ele é um átomo neutro. Veja, ele não tem carga nem positiva, nem negativa. Então ele tem também 18 elétrons. É isoeletrônico do cloreto, Cl menos. E também vai ser isoeletrônico do potássio mais. O potássio que apresenta a carga mais um. Não precisa colocar o número 1, quer dizer, K⁺, ele perdeu um elétron. Ele é um cátion, perdeu um elétron. Quando ele era neutro, ele tinha 19 elétrons, assim como ele tem 19 prótons. Perdeu um elétron, ficou com 18 elétrons. Portanto, isso seria uma série isoeletrônica no qual esses três átomos apresentam 18 elétrons. Para finalizarmos, vamos praticar, praticar para assimilar. Então temos um exercício aqui, que é, nós vamos completar a representação desses três átomos. Átomo A, B e C. Tudo bem? Quais informações eu tenho? Eu tenho número atômico de A, número de nêutrons de A, número de massa e número atômico de B. E eu, a minha pergunta é, qual é o número atômico de C? As informações dadas são que A é isóbaro de C e B é isótono de C. Então, para que eu chegue no número atômico de C, eu preciso descobrir o quê? O número de massa e o número de nêutrons. Se eu descobrir esses dois valores, eu consigo chegar no número atômico. Portanto, eu consigo chegar no valor do número de massa de A? Sim, é só somar o número atômico mais o número de nêutrons. A é igual a Z mais N, ou P, número de prótons, mais N. 36 mais 39 vai dar 75. Muito bem. Se A é isóbaro de C, qual é o número de massa de C? É o mesmo valor, 75. Tudo bem? O número de nêutrons de B, eu consigo chegar no número de nêutrons fazendo a subtração. 80 menos 38. Número de massa menos número de prótons. 80 menos 38, 42. Se B é isótono de C, o número de nêutrons de C vai ser 42. E aí, é só aplicar a fórmula. A é igual a Z mais N. Número de massa, 75. Número atômico é o X, é o que interessa para a gente. E o número de nêutrons, que a gente chegou, é 42. Portanto, esse X vai dar igual a 75 menos 42, que vai dar 33. 33 é o número atômico de C. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima. Até logo.